Salveirão, se espreia amanhã Preguiçoso, caminho na areia Calmaria, uma suave mimbala Me esqueço do mundo Tarde azul Brisa e luz Com você Tanta paz Passo o dia E venho ser colorido Verde e rosa E vermelho E amarelo O arrebó E amarelo E amarelo E amarelo E amarelo E amarelo